Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre as fraldas da Alva Baby. A Alva é uma marca fabricada na China, ela é vendida tanto pelo site próprio deles, quanto no AliExpress, pela loja oficial. E o diferencial dessas fraldas, além das estampas, que são estampas diferentes das outras marcas, coisas bem bonitas, o principal diferencial delas, que eu acho, é a forma de envio. Eles enviam por e-packet, que é tipo um sedex, ele tem um código que começa com LX e te dá o rastreio detalhado, onde que está a localização da fralda. Então, isso é muito bom, é um ponto positivo para eles. Esse formato, o e-packet, chega entre 3 semanas até, no máximo, 45 dias. Então, se você quer comprar fraldas da China e não sabe por onde começar, tem medo que demore muito, as fraldas da Alva costumam chegar muito rápido. Todas que eu comprei chegaram com, no máximo, 45 dias. E eu já mostrei no outro vídeo, né, comparei as fraldas com modelagem simples da Alva com as outras marcas, né, Mom's Best, Baby Car, Little Bloom. A diferença é muito pequena, né, é um centímetro só a mais que a Alva tem. Então, esse um centímetro a mais, pode ser que mude o ajuste no seu bebê, mas, pelo menos, a experiência que eu tenho aqui é a que não muda muita coisa. O ajuste dela é praticamente o mesmo das outras fraldas. Mom's Baby, Baby Car, Mom's Best, Little Bloom, todas as outras marcas que têm essa mesma modelagem, o ajuste é o mesmo. A fralda da Alva também é feita com pulo externo, com suede interno, né, como é o padrão mesmo, das fraldas mais simples da China. E o suede, ele pode variar de fralda pra fralda. Algumas ficam com o suede com cara de novo por mais tempo, e outras ficam com o suede mais cheio de bolinha. Isso é normal, não alterem nada o funcionamento da fralda. Como eu já disse no outro vídeo, essas variações de tecido, elas podem acontecer dentro de uma mesma marca. E não tem problema, não interfere no funcionamento dela. Com relação às fraldas que são o All-in-Chul, que são essas que têm a modelagem quadrada, a Alva, ela tem as opções de ser cores sólidas, né, com os botões coloridos, e também estampadas com os botões de uma única cor. Tem essas duas opções. Elas têm uma fileira a mais de botões, né, aqui na parte de baixo, que permitem mais ajustes, e elas têm a modelagem maior. Então, caso você tenha bebês maiores, queira usar por mais tempo, essas fraldas, elas têm a modelagem um pouco maior. E também, por elas serem fraldas All-in-Chul, elas são ótimas para uso noturno, né, porque elas têm dupla entrada de absorventes, tanto pela frente quanto por trás, então, facilita quando você vai colocar muitos absorventes. Tem dupla elástica aqui no interior, tem a faixa de pulo na barriga, que dá toque seco e previne contra vazamentos na barriga. Tem o botão aqui dentro, para botar absorventes que tenham a opção de botão, né, e tem um bolso bem grande, porque o bolso dela não é no elástico exatamente, é um bolso interno, então, ele é um bolso bem grande, bem espaçoso, para manusear com facilidade. Bom, essas fraldas All-in-Chul, com essa mesma modelagem da Alva, porém, com um tecido diferente, e estampas diferentes, também pode ser encontrada em outras lojas lá no Express. Aqui, eu tenho um exemplo dessa outra fralda, que também é All-in-Chul, com a modelagem enquadrada. Ela é exatamente igual àquela fralda da Alva, em todas as medidas, com exceção do tecido, que tem umas estampas diferentes, né, e o material interno dela, que é a micro-fliess. É um material bem fofinho, bem agradável ao toque. Mas, no resto, todas as características que a Alva tem, essa fralda aqui também tem. Então, isso é comum na China, né, existem fraldas de marcas diferentes, mas que tem a modelagem igual, e mudam poucas coisas. No caso, dessa aqui mudou só o tecido. Essa aqui é dessa marca, Exem Nepe. E eu vou deixar lá todos os links de todas as fraldas que eu tenho aqui, abaixo do vídeo. Então, essa fralda aqui é exatamente igual a essa fralda aqui. Só muda o tecido e as estampas, né? Bom, a Alva também vende capas, né, na loja oficial. Daí, tem a opção de capas estampadas, como essa, né, e capas lisas, como essa aqui. Essas, é, são vendidas sem absorvente, né? As outras, eu esqueci de falar, não tem a opção de comprar só a capa, só a fralda. Eles sempre colocam, é, um absorvente de microfibra junto. Mesmo que você não queira o absorvente, você tem que comprar tudo junto. É, essas capas não, né, elas vêm só a capa, sem absorvente. Elas são ótimas, porque tem um pool aqui interno bem grande, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Permite que o absorvente, ele fique bem acomodado aqui dentro, né? Além disso, ela tem esse botão invertido, que na fralda on the shoe também tem, né? Pra você abutuar os absorventes que tem botões. Tem essa dupla barreira contra vazamentos na perninha. É um elástico bem apertado, caso o seu bebê tenha as coxas grossas, pode ficar com a marquinha, né? Mas aí, é tudo uma questão de ajuste, né? Tentar deixar esse botão de baixo aqui aberto, ou então, numa posição mais larga, pra poder acomodar a coxa que seja mais grossa. Mas aí, por outro lado, ela é ótima pra bebezinhos que tem a coxa mais fininha, né? Porque essa dupla barreira, ela se ajusta muito bem na coxinha mais fina do bebê. Também, a Alva, tem a opção de fraldas fitted, né? Que são essas aqui. Essa é de bamboo terry, é uma toalhada de bamboo. Ela é uma fralda que é toda feita de material absorvente, né? Durante... Por toda a extensão dela, né? Tanto aqui por dentro, por fora, nas laterais. Ela tem quatro camadas, se eu não me engano, de atualhada de bambu costurada aqui por dentro. Ela é uma fralda ótima, absorve muito. A desvantagem dela é que demora muito pra secar. Enquanto todos os absorventes e todas as fraldas estão secos, essa aqui ainda tá molhada. Ela demora muito pra secar, justamente por essas várias camadas de bamboo terry que tem costuradas aqui dentro. Então, se você, de repente, mora numa região mais úmida que demora mais pra secar, essa fralda fitted aqui demora muito, muito mesmo pra secar. E ela tem que ser usada sempre com capa, né? Porque ela é só material absorvente. Daí você veste ela na capa e pode ser usada pra uso noturno ou, então, pro dia. Você vê qual que é a melhor utilidade pra ela. Além disso, a alva também vende absorventes, né? Separados em lote. Esse aqui são de bamboo terry, de três camadas, que eu comprei o lote com dez. Ele é bem fininho, bem molinho, né? Não dá pra ser usado só ele dentro da fralda, porque senão ele embola, porque ele não tem estrutura, né? Pra segurar, pra ficar firme na fralda. Daí você tem que sempre usar ele junto com o outro, né? Que dê uma sustentação e ele fique firme lá dentro. Mas ele é ótimo. Ele não tem microfibra nele. É só bambu e absorve muito. E tem a vantagem de secar mais rápido, né? Ele não é como aquela fralda fitted que tem várias camadas, mais camadas de bambu, que demoram muito pra secar. Esse aqui, como tem só três camadas, ele seca um pouco mais rápido. Bom, com relação aos preços, essas fraldas simples, né? Com modelagem simples, elas são vendidas junto com absorvente de microfibra, como eu falei, né? Não tem opção de comprar separado. E elas estão saindo em torno de 23 reais. Essas... Ah, e tem algumas que são assim. Se for uma estampa mais nova, elas saem mais caras do que algumas que são estampas mais antigas. Tem vagações de preço. Essas 23 reais são estampas novas, né? Essa aqui, por exemplo, que eu comprei, ela foi como estampa mais antiga. Não sei porque... Enfim, eles venderam mais barato. Acho que ela foi um real mais barato, assim. Diferença pequena. Um ou dois reais mais barato. Mas a modelagem é toda igual. O tecido interno é igual. Eles fazem essas variações de preço só pela estampa mesmo. Não significa que o material da fralda seja pior do que o outro, né? Essas de modelagem quadrada, né? Essas all in two, elas são vendidas por 26 reais. Também vem com absorvente de microfibra, só que os absorventes que vêm com elas têm um botão pra botar nessa parte interna, né? Mas também é microfibra de três camadas. A única diferença é que vem com o botão. Essas capas, as lisas, que não tem nenhuma estampa, né? As de cores sólidas, são vendidas por 16 reais. As que têm estampa são vendidas por 18 reais. Só a capa, né? Não vem com absorvente. Essa fralda fitted, ela é vendida por 28 reais. E esse lote de absorventes de bambu que eu comprei, foram 10 absorventes por 86 reais. Bom, é isso. Eu tinha pra falar da Alva. Se você quer comprar da China, nunca comprou e tá com medo de errar, olha, a Alva, eu sugiro que você compre sem medo, porque elas são fraldas de qualidade, tem a modelagem padrão, né? Das fraldas chinesas, tem a opção de modelagem simples e modelagem quadrada. Você escolhe qual que você quer comprar. E a grande vantagem dela, claro, além das estampas, né? Que são cada uma mais linda do que a outra, você acaba colecionando sem ter necessidade, você compra, porque aparece uma estampa mais linda do que a outra. Enfim, a rapidez da entrega, a Alva entrega muito rápido. Quando você vê uma fraldinha que veio da China chegar na sua casa em três semanas, você até leva um susto, né? É muito rápido mesmo. E caso você já conheça a Alva, por exemplo, essa fralda All In Chew, gosta da modelagem dela e quer diversificar a estampa, quer diversificar o tecido interno, também tem a opção de comprar de outras marcas que tem a mesma modelagem, só muda o tecido externo e o interno, né? Bom, é isso que eu tinha pra falar da Alva. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!